Fala aí rapaziada, belezinha? Vídeozinho de hoje eu vou mostrar pra vocês o Nightmare rodando aí o 3D Mark Vamos rodar aí o Fire Strike no modo normal e também no Extreme Bom, pra quem não sabe eu tô usando um i7-3970X Vou ver o colocado pra 4.5 GHz Tô usando um Aircooler Noctua NH-D15S Tô usando duas placas de vídeo R9 Fury Strix, né, da Asus Placa-mãe Rampage 4 Extreme Deixa eu ver o que mais Duas fontes AX 1200 Aqui pra armazenamento tô usando dois SSDs de 500 GB Samsung 840, ou seja, 1 TB em RAID 0 E eu acho que é a memória, a memória 4, 4 pentes de 4 GB, 16 GB Corsair Dominator Platinum 2666 Bom, na tela aí vai aparecer pra vocês de qualquer forma Tudo monitorado em tempo real Só pra lembrar vocês, eu sempre usei o sistema todo na água Isso aqui é um desafio que eu sempre tive vontade de fazer De montar um sistema todo no ar, um sistema bruto Silencioso na medida do possível E pra quem não sabe, eu mexo com Watercooler há muito tempo Eu comecei praticamente com Watercooler Eu queimei algumas etapas, né Então eu sempre tive essa curiosidade de mexer um pouquinho com o ar Então essa é mais ou menos a explicação Eu sempre tive vontade mesmo de montar um sistema inteiro no ar Por isso que eu tirei tudo Tudo, tudo, tudo que tinha aqui Refugiação, a água e coloquei tudo no ar Eu acho que me surpreendeu muito, né O Noctua dispensa comentários Ele tá rodando com as temperaturas parecidas com o meu Watercooler Enfim, como vocês repararam, eu tô com a segunda cam aí aberta Vai ficar menorzinho aí na tela aí pra vocês Isso é pra vocês acompanharem o comportamento das VGAs durante o benchmark, né Vocês vão perceber que elas ficam com os fãs desligados Elas vão demorar até um pouquinho pra ligar Enfim, só pra vocês terem uma noção de como funcionam as R9 Fully, certo? Então é isso aí, vamos deixar de lenga-lenga e vamos botar o teste pra rodar aqui Lembrando, só fazer uma observação aqui Na pontuação final a gente vai perder pelo menos uns mil pontinhos Porque eu tô usando aqui, como vocês podem ver, eu tô usando o OBS aqui pra gravar o áudio, né Quero fazer um vídeo bem bacana com áudio, então eu tô usando o meu microfone Condensador aqui, né, esse que tá aí na frente, embaixo, logo embaixo do monitor Então a gente vai perder alguns pontinhos, mas o principal, né, nesses testes não é Nem a performance, lógico que a performance vocês vão ter noção de como tá o Nightmare Mas o principal é pra vocês verem as temperaturas, enfim Mas vai dar pra ter uma noção, uns mil pontinhos você perde, já fiz o teste Sem o OBS aberto, com o OBS aberto é mais ou menos uns mil pontinhos que a gente perde Então a pontuação que der a gente acrescenta mais uns mil pontinhos É mais ou menos a pontuação final com o OBS fechado, né Sem o programinha que eu tô usando pra gravar o áudio, certo Deixa eu só lembrar mais uma coisinha pra vocês Pra uso diário, né Eu costumo rodar o CPU com o Intel Speedstep ligado O que é o Intel Speedstep? Ele é uma opção que a gente tem na nossa placa-mãe, enfim, no nosso CPU Que permite com que o nosso CPU só ative o clock dele máximo Quando ele realmente for exigido, né Isso aí facilita muito a gente economizar energia, a economizar V-Core, enfim Então eu tô usando aí, vocês vão perceber o clock do CPU dando uma variada Isso aí é o Intel Speedstep ligado lá na placa-mãe, certo? Mas sempre que o CPU for exigido, ele vai bater os 4.5 GHz Isso pouco vai influenciar na performance final do nosso benchmark, né Um pouquinho influencia, mas como eu quero rodar o Nightmare Do jeito que eu rodo ele 24x7 Não tô fazendo agora uma corrida pra pegar algum tipo de recorde Pra disputar alguma coisa, então é do jeito que eu ligo o computador aqui Do jeito que eu jogo, do jeito que eu brinco Do jeito que eu rodo ele diariamente, é o jeito que eu vou rodar os benchmarks Certinho, rapaziada? Você que quiser ir ganhar uns pontinhos a mais pra ir pensando Vocês podem desativar esse Intel Speedstep lá na BIOS de vocês Então bora lá, vamos correr o teste aqui Bom, eu vou rodar ele aqui, o Fire Strike Depois a gente roda o Extreme e vamos ver quanto que vai dar Certo? Vamos lá Vou botar pra quebrar isso aqui Pô, espero que tenha ficado retinho aí o monitor Ah, vamos lá, vamos lá Primeiro é um teste gráfico, né Esse teste pouco vai usar o CPU Ele vai fazer mais uso das VGA mesmo Bom, aí vocês podem acompanhar ali as opções As opções não Vocês estão vendo ali as informações no canto superior esquerdo da tela de vocês Primeira linha, a VGA 1, FURI 1 43 graus 100% de uso Clock dela 1020 Segunda linha, a FURI 2 44 graus 100% de uso 1020 de clock Embaixo, a API que o Benchmark usa Deixa eu voltar que a gente começa a comentar de novo Na terceira linha, a API que o Benchmark usa DX11 DirectX11 E logo à frente dele os frames Para aparecer de novo Carrega, menino, carrega Tá lá DX11, né D3D11 DirectX11 Na frente os frames por segundo Embaixo, o CPU i7-3970X Ali é o clock Tá batendo agora 4.2 GHz Ou 4.200 MHz O porcentagem de uso dele é 23% E a temperatura 39 graus Vocês percebam que como o CPU não está sendo muito usado Ele não está ainda batendo os 4.5 GHz que você tem na BIOS Assim que começarem os testes de CPU Provavelmente o CPU bate os 4.5 GHz Enquanto não está sendo necessário ele fazer o uso De todo o clock Esse é um teste É o physics É um teste de CPU Então esse aí provavelmente o CPU já vai bater ali os 4.5 E-mails afterburner bugando um pouquinho Demorando um pouquinho para aparecer Mas está aí Tá lá a temperatura do CPU 50 graus Batendo 4.5 GHz As VGA's começaram a rodar Eu não vi o momento exatamente Mas vocês no vídeo aí vão poder ver Exatamente o momento em que elas começaram a trabalhar Enfim Agora é um teste combinado Esse teste combinado tanto CPU quanto GPUs são exigidos Bora lá Tá lá Fure 1 54 graus Fure 2 53 Ali já há uma oscilação ali do uso das GPUs CPU enfim batendo 4.5 GHz 50 graus 49, 50 E 55% de uso Tá lá Finalzinho do teste 20K 2700 Aqui a gente pode considerar uns 21, 22K Com certeza Pelo motivo de eu estar usando o OBS Ele gravando Né O meu áudio Isso aí rouba um pouquinho dos pontos Né Bom, já bora emendar o Xtreme Sem 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 Pause Sem nada Bora lá Não vamos esperar nem essas ventuinhas pararem Bora Eu, pra falar a verdade pra vocês Nem fazendo o teste pesado só de CPU Eu não vi ainda o CPU batendo 70 graus Né Então Noctua tá segurando muito, muito as temperaturas Muito Ah, um detalhe Né Eu falei anteriormente, né Em alguma postagem minha no Facebook Eu não lembro quando Eu iria usar os fãs Acho que foi na live que eu falei Que eu iria usar os fãs do Noctua É Nos 12 volts, né Pra ter mais pressão estática E mais performance Não foi necessário fazer isso Eu fiz o teste, né Não foi necessário fazer Eu consegui deixar, inclusive, os fãs do Noctua É Nos 7 volts Então ele tá rodando bem silencioso mesmo, viu Mesmo Perdendo aí quase 50% É Quase caindo pela metade, na verdade A pressão estática dele, né É Mesmo assim Ele manteve as temperaturas, né Eu não perdi assim tantos graus de performance Então valeu a pena, né É Escolheu o silêncio, né Valeu muito a pena Essa Deixar ele rodando nos 7 volts Percebam aí que o Fire Strike Extreme Já sofre um pouquinho, né Batendo 50 fps, enfim As vejás ainda rodando bem frias, né As vejás ainda rodando bem frias, né As vejás ainda rodando bem frias, né Tinha hora que os fãs das vejás estavam parados e ali mostravam que Enfim, que eles estavam em 18%, 20% Eu achei melhor tirar essa informação Então aí é o teste É o physics, né A minha afterburner demorando um pouquinho pra aparecer na tela Tá lá 4.5 GHz 83% de uso do CPU CPU batendo 53 graus Realmente, né Por um setup desse tamanho, né Com essa força e tudo no ar As temperaturas estão muito boas mesmo Eu me surpreendi demais Eu não imaginaria, né Não imaginava, nunca imaginei na verdade Que ficariam tão boas assim as temperaturas Superou minhas expectativas realmente Tá sendo muito divertido aí brincar um pouquinho Aprender um pouquinho aí mexer com o Air Cooler, né Como eu falei pra vocês, eu queimei essa etapa, né Eu comecei quase que direto no Water Cooler Então tá sendo muito bacana brincar aí com o Air Cooler Bom, aquilo que eu falei pra vocês Dá pra adicionar aí uns mil pontinhos Um pouquinho menos, um pouquinho menos talvez Justamente por causa do... A gente tá usando o OBS aqui pra gravar nosso áudio 12K Fire Strike Extreme realmente, né Pra duas GPUs Isso é muito... É uma pontuação muito alta O pessoal que roda a benchmark aí sabe disso Certo? Pode usar aí uns 12, 12.500 pra 13, assim, né Isso por causa do OBS Rapaziada O videozinho é só isso mesmo Eu resolvi fragmentar o vídeo Eu ia fazer um vídeo maior Com vários benchmarks, vários games, enfim Mas isso ia levar muito tempo Ia demorar muito pra soltar esse vídeo Eu resolvi fazer vários vídeos Então cada dia eu vou tentar fazer um Soltar alguma coisa Um dia um benchmark, um dia um game Posso fazer outro dia um cinebench GTA V, Far Cry Tem muita coisa pra mostrar pra vocês The Division Enfim, Tomb Raider Tem muita coisa Então eu vou fazendo devagarzinho Eu acho que é mais fácil pra eu editar E pra ir soltando já pra vocês Certo? Espero que vocês tenham gostado Desse formato de vídeo Rapaziada Brigadão aí pela moral Brigado aí pelas visualizações Brigado o pessoal que comenta O pessoal aí que dá like O pessoal que aparece na fanpage Pra perguntar alguma coisa Pra fazer um elogio Pra dar uma força Enfim, eu tento ler tudo Tento responder tudo Às vezes não dá, é verdade Mas na medida possível Eu tento responder todo mundo Brigadão pela moral, pessoal Que sempre me acompanha Independentemente das coisas Que eu esteja fazendo Dos jogos que eu esteja jogando Muito obrigado mesmo Tamo junto, rapaziada E é isso aí Até o próximo vídeo Próximo vou tentar fazer um gamezinho Vou tentar intercalar um game Um benchmark Um game e um benchmark Certo, rapaziada? É isso aí Abração Brigadão pela companhia Fiquem com Deus Até a próxima E fui! Tchau! 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 Tchau!